Você pensa em abrir negócios, essas paradas, agora que tu tá ganhando uma grana? Eu ainda não pensei nisso não, igual eu te falei, eu sou meio bestão réis, sabe? E aí deixa eu ver aí se a parte inteligente da equipe vai me dizer alguma coisa, se for pra abrir, nós abro, meu amigo, não tem conversa não. Porque hoje em dia vale mais a pena, tipo, é claro que vale a pena você fechar com marcas, né? Elas dão uma grana pra você, mas a melhor coisa é você ter o seu produto e fazer o anúncio dele, porque aí tu vai converter a tua audiência pra algo que vai te dar dinheiro e vai ser algo que vai ser crescente ao longo do tempo, tipo, um produto ele vai se desenvolvendo. Aí eu vou ter minha própria sacolinha, eu mesmo vou segurar minha sacola. É, exatamente. Pois é que os homens são e nós inteligentes mesmo. Não, não. Tamo dando a dica de coisa que a gente demorou uns 10 anos pra aprender, entendeu? Como é que a gente também é meio besta, ré e besta. Cara, a gente também é muito ruim pra ganhar dinheiro, cara, você não tem noção. Cara, os dois anos que a gente fez o flow, a gente só colocava dinheiro e a gente só foi começar a ganhar dinheiro quando a gente contratou pessoas inteligentes pra tomar conta da parada. É, os cabas fazem a diferença, né? É, porque a verdade é que a nossa parte, e a sua também, é produzir o conteúdo, irmão, é isso que a gente sabe fazer. Mas é injusto pra porra, né, bicho? Por quê? O cara estuda pra caralho, doido, sacrifica um monte de coisa da vida dele pra ganhar menos dinheiro do que um maluco, velho, que chega na internet falando um monte de besteira, doido. Pô, mas você tá ocupando... Mas é que tu tá ocupando um espaço na vida das pessoas que tem valor pra caralho, que é o cara que é rir, pô. O cara quer se divertir de algum jeito. E não é fácil fazer o que tu faz, né? Senão teria 300 mil sobreviventes. Não tem, né? Senão todo mundo queria estar nessa posição. Mas não tá, né? Tem muito também de... Acho que pra mim você parece um cara bastante autêntico, entendeu? E eu acho que você tem uma autenticidade e uma vivência que faz você se conectar com um público bem abrangente. E eu acho que isso é algo que talvez não é um negócio que você necessariamente construiu, mas você era o cara certo também nesse sentido, entendeu? Você tinha essa oportunidade. E mais um talento cômico muito foda. Obrigado, cara. Caralho, o cara já falou que tu é um comediante foda. Caraca, bicho. Porra, pra atrair tanta gente assim... Tipo, você tá pegando um vídeo que não é engraçado. É. É umas comidas meio esquisitas, mas... E eu vi, não é que os vídeos das comidas é pra ser esquisita. É umas comidas chiques, tá ligado? Tipo, os caras tão fazendo um vídeo sério. É um vídeo sério. Mas é que elas comidas... Eu morro de medo desses cabas me pegarem por aí, ó. Ué? É, pô, porque vai que o caba não gosta. Agora eu fico mais velhaco, sabe? Ixi, ele vai matar. Agora é. Agora se acha quando tem um vídeo do sobrevivente. Mas... Pô, mas eu ficava com medo. Porque, né? Nem todo mundo vai entender o negócio e tal. E aqueles caba que mora por um da colar que fala estranho pra porra. Tem um vídeozão massa. E a galera me marca, me marca, me marca. Porque aí eu tento chegar no homem. Como diabo que eu não sei nem o que que o homem fala. Eu jogo lá no Google. Bom dia, não sei o que e tal. Eu mando mensagem pro homem aí. Quando ele... Poucas paetadas, eu vejo como já tá me seguindo. Aí eu falei, ah, é, acho que foi um sim isso daí. Aí eu vou lá e faço. Já te chamaram pra ir num restaurante foda, assim? Tu reage? Já, já chamaram. Caralho, tu tem que fazer isso. No começo, no começo. Antes de... É, bem no começo mesmo. E tu foi? Não fui. Ficou com medo? Não fui. Eu não sei o que que foi que deu. Eu não sei se o homem quis esperar mais um pouco. Diz que ia inaugurar uma rede de restaurante chique, não sei o que. Cara, tá aí um bagulho muito foda. Aí tu cria o conteúdo de lá. Aí ele disse, vem pra cá pra essa inauguração. Que aí vai ter um, depois vai ter outro. Quanto é que tu cobra? Aí eu fui pesquisar quanto que era o preço da passagem pra lá. Pra poder ter uma base pra cobrar. E aí, o que eu falei pra ele, eu não sei se espantou ele ou ele disse, eu acho que isso daí é um fake falando comigo, né? O cara, não. Porque não é possível que ele é tão besta assim. Cara, pra você, pra essas marcas, porque é um... Tipo, você já é conhecido por fazer review desses restaurantes chiques. Tá lá no teu canal, é a melhor oportunidade desses restaurantes que eles vão ter na vida deles. Porque o seu público quer ver isso. Cara, quando eu vi a ruma de cozinheiro vindo pra cima de mim, aí eu acreditei nisso daí que tu tá falando. Ruma de cozinheiro? É, a ruma de cozinheiro. Muitos, muitos cozinheiros de todo tamanho. Tipo de Instagram, assim, os cozinheiros famosos? É, famosos, famosos, querendo que eu narre os vídeos deles e tal. E eu, porra, bicho, movimentei muita coisa, ó. Narra um vídeo do Jacan, narra um vídeo do Fogaça, que são uns caras bombados. É, total. E agora que tu virou um criador de conteúdo tal, tu pensa em fazer isso pra sempre? Tá feliz? É da hora? Feliz eu tô, bicho. Feliz eu tô. Tu é doido, o cara sai do interior da culá, que era um total anônimo, e tu vai chegando nessa idade, o povo vão te reconhecendo, o povo vão te abraçando, o povo vão contando história. Cara, eu recebo tanto depoimento que arrepia, doido, qualquer pessoa que lê. E você ficou famoso velho, né? Tipo, não é velho, né? Você não é velho, é 33, né? Você falou? 36. 33, 33. Se não tiverem errado lá... É. É. E, tipo, você viveu boa parte da sua vida anônima, entendeu? Foi. Então, pra você deve ser maior ainda esse choque, porque é inesperado, né? Tipo, é diferente do cara que com 12 anos fica famoso e a vida dele é isso. Você teve toda uma vida que você nem sabia que você ia ficar famoso, imagino. Por isso é que eu te digo, se eu precisar voltar pra onde, de onde eu saí, pô, eu vou, o que eu conseguir ir até ali, tu é doido. Já tá no lucro máximo, né? Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Não, mas imagina que vai continuar, até porque esse estilo de react, ele é muito popular, né, mano? Tem vários criadores que se destacam e a galera gosta, né? Tipo, tem... Você já conheceu o Casemiro? Vocês fazem coisas parecidas. Tipo, é diferente, porque o Casemiro, ele reage não a comidas necessariamente, ele também reage. Tu já pensou em reagir a outras paradas fora comida? Eu já reagi a algumas outras coisas também, questão de parceria e tudo. E a galera abraça do mesmo jeito. Ah, é? Dá uma ideia. É, abraça do mesmo jeito. Então, o que tiver pra reagir aí, eu acho que... Quem quiser mandar umas paradas lá pro sobrevivente reagir lá, dá um dinheiro pra ele. Né? Só marca, só marca, só marca. Pois é. Como assim só marca? Só marca, só me marca. Que aí fica sabendo. É, exato. E aí já ia, né? Aí ia dar um corte bacana aqui. Desculpa, os collab, chegou a fazer um collab com alguém? Collab. Você tem vontade de fazer collab? Collab é uma parceria com algum outro influenciador, tá? Ah, eu aprendi essa palavra aí. Eu não sabia o que era, não. Collab. Um monte de desocupados se reúne pra poder escolher um lugar e vamos pra lá fazer as besteiras que eles faziam sozinhos. Exatamente, é. Exatamente, é. Pô, é da hora. É da hora isso. Tu já fez algum? Já fiz. Essa é a melhor definição de collab que eu já ouvi na minha vida. Verdade. É porque é total isso. Junta um monte de cara que não tem nada pra fazer. Eu vou apanhar, porque tem uns caras aí que se acham. É? E aí me escuta falando um negócio desse. Vai dizer que eu tô prostituindo a classe. A riegua. E a tua mãe, mano? O que ela acha disso? Pois é. Rapaz, a mamãe tem me dado um trabalho medoncio. Por quê? Grande, meu amigo. Porque se pra mim, que já tenho assim, né? Que já sou mais civilizado. Caralho. Agora tu vai apanhar. Tchau, mamãe. É. Agora tu vai apanhar. Agora tu vai levar uma surra. O peru vai levar uma surra quando chegar na cidade dele. Porque recentemente, o que que acontece? A mamãe tem um coração muito bom. Gosta muito de ajudar as pessoas e tal. E aí, de uns tempos pra cá, começou a querer, tipo, tá lá. Acho que ela sai no Facebook procurando aquelas correntes, aquelas coisas, aquelas pessoas que estão precisando. Olha aí, meu filho. Essa menina aí nasceu prematura. A mãe dela tá precisando de uns pacotes de fralda. Ajuda ela aí e tal. É importante ajudar os outros e tal, né? Agora, quando foi essa semana, ela me mandou umas fotos. Um caba que tava com a cara toda inchada aqui do lado e eu tava meio peidado nesse dia. Aí eu disse, tá bom, mamãe. Tá bom. O que que é estar peidado? Desculpa. O que que é estar peidado? É tá, tipo, zangado com alguma coisa. Tá. Tipo, é isso. Aí ela te mandou a foto desse cara? Foi. Aí eu... Pô, então tá bom, mãe. Bora fazer assim. A parcela da máquina da senhora que eu comprei esse mês, ela vai lá na loja e paga que eu vou mandar o dinheiro pro homem, sabe? Pouco aspectado, eu peguei o celular e tá rolando o áudio dela. Não, meu filho, eu acho que esse benda aí foi uma esporada de maribondo. Vou só falar pra ele passar um sal aqui que vai ficar tudo bem. Te preocupa não, viu? Rapidinho muda, né? Rapidão. Mas pelo menos ela tá pedindo dinheiro pros outros, né? Eu achei que ela ia pedir pra ela, pô. É porque ela passou dessa fase, né? É porque quando começou, todo mundo lá alarmado e tal. É uma cidade pequena, né? Aí não tiveram nada o que fazer. Chegaram pra ela e disseram assim. Olha aqui, dona Sandra, ó. O moleque tá estourado. Só na conta...